Quase dois meses após a nossa equipe iniciar a campanha para o pequeno Valentim, nós retornamos à casa da família no bairro Passarela, em Marmeleiro. Quem nos recebe é uma mãe que não tem dúvidas de que a comunidade vai ajudar a arrecadar o dinheiro necessário para salvar o filho. Eu não penso em não conseguir, isso não faz parte do nosso pensamento, é chegar até a pedir para a gente, ah, mas e se não der certo e se não conseguir não tem? A gente não pensa, o Valentim ele precisa, ele vai conseguir. Valentim de Sante Maciel tem nove meses e com seis foi diagnosticado com AMI, atrofia muscular espinhal. A doença neuromuscular rara causa a morte de neurônios que controlam os músculos responsáveis por atividades como respirar, alimentar-se e andar. A neurofisiologista e neurologista pediátrico doutora Adriana Banzato Ortega acompanha o caso de Valentim. De Curitiba, via celular, ela explicou a doença. O organismo não produz a proteína SMN, que é a proteína de sobrevida dos neurônios motores, que são os neurônios responsáveis por manter a sobrevida desses neurônios para que mantenha daí a força muscular. Como não tem a produção dessa proteína, esses neurônios morrem mais cedo e com isso há uma perda de força muscular, uma perda de força evoluindo para uma tetraplegia, primeiro uma paraplegia, que é uma perda de força nos membros inferiores, depois uma perda de força nos membros superiores, uma tetraplegia. Com isso também uma insuficiência respiratória, uma perda de força para respirar, necessitando de respirador e dificuldade para engolir, necessitando de sonda ou até gastrostomia para conseguir manter a nutrição. O Valentim já está no respirador e se alimenta por sonda. Para sobreviver, ele precisa receber um tratamento chamado terapia gênica, que é feito somente nos Estados Unidos. É um tratamento inovador, que é um tratamento que, através de uma cápsula de um vírus, que é um vírus que não é patogênico para nós, insere esse gene que é faltante. Então insere o gene SMN1. Daí o corpo da pessoa, o organismo da pessoa que não tem esse gene SMN1, passa a ter o gene e com isso começa a produzir a proteína. O problema está no custo do tratamento, que deve ser pago em dólar. Hoje, com a alta da moeda americana para o Valentim sobreviver, custa aproximadamente 12 milhões de reais. Em uma corrida contra o tempo, pois o tratamento deve ser feito até dois anos, a família pediu ajuda. O recurso está vindo de todos os lados. Inclusive, diversos artistas regionais promoveram lives para arrecadar dinheiro. Caixinhas como essa, para arrecadação, foram distribuídas em todo o comércio regional. Mas até agora, o valor arrecadado está em pouco mais de 700 mil reais, o que representa menos de 10% do necessário. Para ajudar, basta acessar a rede social facebook.com.br amivalentim. Lá estão todas as contas disponíveis. Ou entrar em contato pelo telefone 469-9930-9204. É um trabalho de formiguinha. Qualquer doação é bem-vinda, independente do valor. O Valentim precisa muito, muito, muito. Nessa foto de sorriso largo, o Valentim tinha quatro meses. Dois meses antes de ser diagnosticado com a doença. E há três meses de ir parar no respirador, porque já não conseguia respirar sozinho. Mas o nome Valentim surgiu já na gravidez. Quando a mãe sabia que ele ia precisar ser valente para enfrentar a doença. Nós estávamos naquele processo, assim, né? De descolamento de placenta, um repouso, cuidando. Eu pensei, não, então se for um menino vai ser Valentim, porque ele já é valente, né? E foi ali que eu tive a ideia. Uma valentia que se apresenta no sorriso inocente por trás do respirador. Na esperança e certeza de quem vai vencer com a ajuda de todos. Está chegando agora, no próximo dia 9, é o dia dos pais. Hoje eu não posso nem pegar meu filho no colo. Então a dor é muito grande. Então o que eu peço é que sejam felizes. O meu recado é para que todos aproveitem ao máximo e sejam felizes, que esse é o grande objetivo da vida. O meu recado é que sejam felizes.